Alguém quer o Juninho? Hoje eu acordei, tipo Ney Dez e faixa, é de lei Tô tipo Vini, malvadeza Bagunçando sua cabeça Hoje eu vou dar problema Te domino de primeira Coração vou guardar De chapadinha na gaveta De chapadinha na gaveta All in reverse All in reverse Chamba, chamba, chambadinha Vai e baila, malvadão Chamba, chamba, chambadinha De chapadinha na gaveta Olha o drible Chapa, chapa, chambadinha Olha o go Troca da girl, te deixa na bad Toca no coraçãozinho e segue Mostra o talento, tenta o repeat Mas a malvada não dá, é de trick Foca, não trava no flow Baba, prepara pro show Joga, já sabe que